E você tem dúvidas sobre o que fazer quando ocorre atraso na entrega do imóvel em construção que você comprou? O Superior Tribunal de Justiça realiza uma audiência pública agora à tarde para debater o assunto. Atualmente mais de 6 mil ações estão suspensas aguardando a fixação das teses sobre os dois temas que serão julgados por meio do rito dos recursos repetitivos. O primeiro trata da possibilidade de acumulação da indenização de lucros cessantes com a cláusula penal em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção. E o segundo trata da possibilidade de inversão em desfavor da construtora da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, relator de quatro recursos sobre os temas. Cada habilitado terá 15 minutos de fala. Estão inscritos os advogados dos processos em questão, representantes da área de imóveis e construção civil, de direito do consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil e operadores do direito. Os debates vão acontecer até o final da tarde de hoje e estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Música 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 Amém.